De informação ao vivo, a Tata tá me chamando, mas parece que é uma boa notícia. Tem novidade na história da Zona Azul. Vai sair a licitação ou não vai, Tata? Oi, Polito, boa tarde. Sim, vai sair um edital. A Prefeitura vai lançar hoje, um mês depois, então, de fechar, encerrar o contrato com a empresa Dom Parking, que até então administrava a Zona Azul. É uma boa notícia pra quem dirige, pra quem vem pro centro da cidade e deixava o carro parado nas vagas. A gente vê que hoje é uma dificuldade, né? As pessoas não estão respeitando, deixam o carro o dia inteiro. Tá difícil, mas isso vai acabar. Eu vou conversar agora com o secretário da Casa Civil, Everson Mendes. Boa tarde. Quer dizer que a Prefeitura lança hoje, então, o edital pra tentar resolver essa situação. É isso mesmo. Depois de um bom trabalho, um edital moderno, com mais tecnologia, nós vamos estar publicando hoje. É uma concorrência pública. Isso é, 30 dias de publicidade. Tem os prazos de recurso, impugnação. A gente espera que transcorra tudo na normalidade. E novembro, dezembro, a gente já espera ter um novo estacionamento rotativo. Sempre lembrando que o objetivo da Prefeitura, com o rotativo, não é nem a arrecadação, mas é a garantia da manutenção da rotatividade dos estacionamentos aqui no centro. Com relação a vagas, o que esse novo edital prevê? Nós vamos começar trabalhando com 4 mil vagas, um processo escalonado, indo para 5 mil vagas no segundo ano. Com muito mais tecnologia, onde o próprio usuário pode baixar o sistema, baixar o aplicativo, cadastrar o cartão de crédito. Se ele precisar do parquímetro e ainda do monitor, nós vamos manter, mas agora uma menor condição. Até porque, a nível de tecnologia, a gente vai diminuir bastante, mas vai manter essa opção dele poder acessar ali, cadastrar o cartão, já debitar direto do cartão dele. E a gente espera aí, para o final do ano, uma normalidade desse processo que foi importante para a cidade, uma rescisão muito bem feita e agora esse novo serviço acontecendo. Enquanto esse novo serviço não acontece, é bem aquilo que a gente estava comentando antes, muita gente está se aproveitando para sair de manhã, deixar o carro e ficar ali até a noite. Mas isso não quer dizer que virou uma terra sem lei, né? É importante saber que as regras continuam, as placas estão ali sinalizando, se é duas horas, o tempo que pode ficar ali. A tarifa, deixa eu até falar uma notícia boa, lá no outro edital vai ser mantido a mesma tarifa, tá? De dois reais por vaga. Mas hoje, nós queremos dizer que todas as regras estão valendo. A guarda municipal pode passar, tirar foto do carro, passando um tempo depois, vendo que o carro está ali há quatro, cinco horas, pode emitir uma multa. Então, é importante que haja bom senso para que a gente faça esse período de transição e o novo contrato chegue e a gente volte à normalidade. E com relação ao contrato antigo com a empresa Dom Parque, que não repassou esse valor, existe alguma previsão? Como é que está essa situação da prefeitura com a empresa antiga? A prefeitura já cadastrou na dívida ativa, está cobrando esse valor na justiça. Tivemos agora uma decisão judicial essa semana, onde se a empresa não oferecer nenhuma proposta de pagamento, pode haver até penhoras, inclusive, de bens da empresa. Outra notícia importante que a gente pode dar, aqueles valores de crédito que os usuários tinham, está valendo. A gente vai tentar propor para essa nova empresa que haja uma validade desses créditos. Então, a partir do momento que essa empresa entrar, na assinatura do contrato, a gente propor isso e vamos cobrar da empresa, da Dom Parque, esses créditos que ela, com a rescisão do contrato, não pôde cumprir. Então, nós vamos cobrar cada centavo. A prefeitura tem essa atitude responsável. É um momento de transição. Houve um certo incômodo, enquanto tiveram cidades que ficaram um ano, dois anos sem estacionamento. A gente espera que esse período já esteja acabando aqui em Florianópolis. Muito obrigada. Então, Polito, é aquilo que a gente fala, né? É o bom senso, acho que de todo mundo, e educação também. Não quer dizer que, porque não tem uma lei, não tem ninguém cobrando, que a gente vai pensar só na gente, né? Eu acho que o trânsito é a rua, o trânsito é de todo mundo. É ter bom senso e educação e pensar para também usar a vaga no tempo regulamentado. Com você aí no estúdio. Obrigado, Tato. Um abraço ao secretário Everson por mim. Então, o Poder Público Municipal tem cumprido o papel que lhe cabe. E a confirmação do secretário da Casa Civil de que vai haver penhora. Se os caras não resolverem entrar em acordo e pagar direitinho, porque já está na dívida ativa, vai começar a penhorar bem os da empresa. São quase 20 milhões. A Tata não falou valor, nem o secretário, mas é isso. São 19 milhões e um pouquinho. Somar tudo. Imagina, é muito dinheiro para os cofres públicos do município que carrega uma dívida gigante aí de gestões passadas. Temos que cobrar, sim. E, claro, a boa notícia é de que agora, até o final do ano, está chegando. Ah, porém, está no final do ano. Estamos quase em novembro, né, gente? Então, mais dois meses, acho que a situação está resolvida, segundo o secretário da Casa Civil. Eu espero, porque para estacionar no centro, está difícil. Não é todo mundo que tem essa consciência, não.